Eu sou a Mari Krieger e tá começando mais um Previsão de Match. O programa que pega a sua vida amorosa no colo e te dá benefícios do Tinder que combinam com a previsão do tempo. No programa de hoje, um gato, literalmente. Fotos com bichinhos geram mais curtidas no Tinder. A comediante Tamiris Borsan conta sobre dates que não tiveram graça nenhuma. A previsão do tempo completa pra todo o Brasil com benefícios grátis no Tinder. E dicas de date pra você que vive na única cidade do Brasil em que faz frio no verão. Eu posso dizer pra soltar a vinheta? Ah, não pode mais. Tá bom. Começando o Previsão de Match de um jeito que eu amo. Fico em fofoca? Não. Ciência. Porque eu sou... Ai, ela é bióloga, ela. Uma pesquisa da Universidade de Jaen... Jaen? Ja... Ja... Jaen? Não faço ideia de como se fala isso. Demonstrou que mulheres são mais atraídas por pretendentes que seguram cachorros. A justificativa parece que ver pessoas com animais de estimação no colo transmite a sensação de segurança, responsabilidade e afeto. E quanto menor era o cachorro, maior era a sensação positiva com relação a esses sentimentos. Aparentemente, tamanho importa sim, viu gente? Ai, ai. Tanta piada que dá pra fazer com isso, né gente? Mas, acaba aqui o nosso momento ciência e o que não acaba é o bom humor. Principalmente se o papo for com ela. Tamires Borsan. E já estamos aqui com a nossa convidada maravilhosa de hoje, Tamires Borsan. Tcharam! Chama! Quero começar perguntando como é que tá esse coraçãozinho. Tá sozinho, galera. Inclusive, a DM tá solta pra vocês. É pedindo pra mover. Tá no Tinder? Tá no Tinder? Claro. 100%. Eu quero saber, você acha que começar um papo com humor dá certo ou é... Não, me enganha. É bom? Pra mim, sim. Se for bom também. Sim. Se ela for ruim. Ah, do Tinder às vezes vem uma piadoca que a gente fala, ô, deixa pra lá. Mas se tiver um bom humor, cara, acabou, fico fraca. Sabe, uma boa piada? Eu fico, hum, acho que eu vou ficar contigo. Você começa uma conversa com humor também? Geralmente sim. É, não sei, eu fico meio boboca também quando eu tô... Eu não sei paquerar, perco o dono da fala, perco o dono da piada. Eu sou comediante, então como é que faz? Casa de ferreiros, peso de pau, né, gente? Exato. É um clássico. Eu quero que me façam rir. Eu trabalho com isso, cara. Agora eu tô de folga. Vem você trabalhar pra mim. E já aconteceu um date sem graça? É raro, mas é direto, né? Acontece comigo sempre. Eu sou a friendzone em pessoa. Ah, sim. Eu falo, fala aí, meu irmão. Aí a pessoa fala, pô, eu queria te pegar. Eu fico... Que? Sabe, eu não sei paquerar, galera. Gente, a Tamiris, ela precisa de dicas. Quando vocês forem fazer um date com ela, por favor, deixar claro pra menina. Vamos se pegar. É. E falando em primeiras impressões, quando a gente tá no Tinder, o que é uma boa bio pra você querer dar o método? Porque às vezes a foto é horrorosa, mas ganha na bio. É no meu, ganha sempre na bio. O que tem numa boa bio? Às vezes é uma sinceridade que não precisava. Eu fiz uma vez o Tinder, coloquei várias fotos, me maquiado e botei assim... Na vida real eu não me maqueio, tá? Pra vocês saberem que eu tô bonita aí, porque é uma foto, mas na vida não é isso. Aí eu botei uma última foto sem maquiagem, assim, tipo... Sabe, eu gosto de uma sinceridade... Se você chegou até aqui, essa sou eu. Essa sou eu, já sabe? Já tem o aviso ali. Pensando já no date, né? A gente deu o match, ele conversou e foi pro date. Qual que é um clima bom de date? Falando do date em si, eu acho que frio é bom. Friozinho é bom. Que calor é sua? É uma testa, é um buço que vem, então você fica tipo... Claro, continua falando, tô... Sabe? Eu quero saber se você tem uma história, um match que não deu certo, um date horroroso... Eu também me comprometei aqui. Sem nomes, pessoal. Deixa eu bater, eu tô brincando, né? Mas foi um cara que, assim, até hoje eu não sei se eu fui amante desse rapaz ou não. É assim já de cara, galera. Babado, gente. Sim, 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 sim. É isso, assim, eu dei um match, a gente foi se ver, deu super certo. Aquele cara que fala, tipo assim, tu gosta de arroz? Eu também. Tudo a ver, a gente tem tudo a ver, cara. E aí a gente ficou um tempo e tal. Aí um rolê que foi numa casa, aí eu cheguei, fui tipo tirar o sapato, né? Porque era aquela casa que todo mundo tira o sapato pra não pisar na casa. Aí eu fui tirar, quando eu olhei, eu vi ele tendo tipo uma conexão de costas, assim, tipo, muito perto. Eu fiz, ele deu um selinho aí na menina. Eu fiquei na dúvida, assim, falei, será? E aí depois, tipo assim, viveu como se nada tivesse acontecido. Eu virei brother e ela também. Ele ficou na broderagem com as duas, assim. Até que a galera começou a zoar eles como um casal. E eu fiquei tipo, ué... Não era um date, gente? Não era um date, tipo, conhecer os amigos? Não, assim, acho que eu tinha umas três, quatro namorados e circulava com elas. Ah, entendi. Uma poligamia ali. E aí ele disse que era aberto. Eu falei, mas aberto pra quem? E a gente tem alguma história curiosa de Tinder, assim, uma coisa que você nunca contou? Aqui, ó, primeira mão. Em primeira mão. Eu já fiz perfil pra minha amiga de Tinder. E ela sabia disso? Sim, eu comuniquei. Comuniquei? Vou fazer. Eu não pedi pra fazer isso. Não tô nem pedindo. É, eu falei assim, ela tava na fossa, eu tava terminando com um cara que era... E ela tava naquela, ai, porque eu amo isso aqui. Eu falei, vou fazer um perfil no Tinder. E aí eu bati e ficava vendo, tipo, esse aqui eu não pegaria, mas ela pegaria. E ele sabe, eu desse jeito. E você acertou? Sim, então, aí teve um cara que deu match e eu conversei com ele um pouco como se fosse ela. Porque é minha amiga de 19 anos, galera, eu consigo falar como ela. E eu fiquei conversando assim, tipo assim, ela responderia isso e rindo, assim. Aí uma hora eu vi que ela começou um papo, tipo, muito, eu falei, assume, Ju. Esse momento, essa deixa. Vai, assina aí, toma teu login, tua senha e vai. E aí, namoraram um tempo. E ela contou pra ele que era você no início? Contou, não, e depois eu falei, eu falei, de nada. A gente tava comentando aqui que, às vezes, a gente tá num rolê ali pessoalmente, a gente não tem muita certeza daquela pessoa quer pegar a gente ou não. Já aconteceu com você isso? Muito. Inclusive, teve um boy específico que eu conheci no rolê, aí virou friend, né? Que eu sempre levo. Como todos. Virou meu grande irmão. Mas aí, no Tinder, eu vi o perfil dele. Aí eu falei assim, vou dar um like pra falar. Eu te vi, hein? Só dizerinha. Aí eu dei um like pra falar assim, tô aqui. Aí ele me deu um like também. Ué. Vamos zoar. E aí ele, cara, te fala, eu tava bem afim de tu mesmo. Eu ia. Caraca. Olha lá, que eu não pego. Eu não pego a minúcia. Não baixou o Tinder ainda, eu não sei o que você tá esperando, entendeu? Tá achando o quê? Que vai cair um boy do céu? Não vai. Não vai, gente. Eu tava mastigadinha ali no Tinder, galera. Exatamente. Mas isso não dá pra mim. Acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui. Muito obrigada, Tamiris, por ter participado aqui com a gente. Deixa um recado pra galera, suas redes sociais, seus arrobas. Gente, minhas redes sociais, arroba Tamiris Morsan, M-I-R-Y-S. É difícil, meu pai. Foi complicado pra caramba. E terminando o papo com essa simpatia pra emendar o papo com alguém nada simpático. Ele, o climatiquinho. Olha, tem gente que não sabe valorizar o trabalho do outro, né? Eu aqui, uma coisinha que não consegue formar pai com absolutamente nada, me humilhando em vídeo impulsionado. É mole. Mas enfim, vamos voltar pra previsão. Não foi fácil separar as cidades dessa semana, que o briefing falava que no terceiro episódio era só a cidade com tempo frio. Frio. No verão brasileiro. Bom, não sabendo ser impossível, foi lá e deu um jeitinho bem do Mequetrefe, porque a gente não conseguiu achar muito além dessas quatro cidades aqui. Curitiba, Pós-de-Calda, Campos do Jordão e Petrópolis. Elas apresentam um tempinho mais fresco. Eu não vou dizer que é frio, frio, porque uma mínima próxima a 19 graus não é frio, né? Ah, mas é um friozinho sim, vai? Dá pra montar um luquinho pro date com uma meia calça, por exemplo. Ah, meia calça é forçar a amizade um pouco, né? Sempre essa grosseria desnecessária, né? Mas já dá pra tirar o que? A cobertinha do armário, usar aquele chavequinho do Ai, tá frio aqui, né? E ainda conseguir um abracinho quente do seu amorzinho. Gustoso. Mas melhor que isso, só se nevar. E sim, minha gente, tem benefício se nevar também. É sério. Mas enfim, vai lá no Previsão de Match e aproveita que o benefício liberado pra tempo frio é o Tinder Plus. Uma ótima pedida pra você que realmente não quer gastar dinheiro nenhum pra prosperar aí na sua vida amorosa, meu anjo. Use o QR Code que tá aqui na tela e usa bem, por favor. Eu tô tentando. Vocês estão de prova que eu tô tentando. É difícil trabalhar comunicação não violenta. Vamos de dica de date, então? Ideias de date para o tempo frio. Não, eu não vou sugerir fundir. Primeiro porque a única coisa que tem lá de vegano é o que? O pão. Segundo que é brega. Se acontecer de fazer frio na sua cidade, o que eu duvido muito que vai acontecer, obrigada, viu, querido? Porque já estou percebendo. Vai fazer uma atividade física ao ar livre, menina. Pra se aquecer, bicicleta é uma ótima opção, sabe por quê? Porque quem tem aquele cabelo comprido, que no caso eu não tenho aqui, o vento batendo, esboaçante, sabe? Aí da bicicletinha você pode emendar em algum lugar com um pôr de sol massa, tomar um açaí, uma água de coco. Eu amo. Agora, se você quer uma coisinha mais tranquila, mais repousante, né? Um rolê bom pra curtir o friozinho, é um piquenique. Se for aqueles dias de sol com frio, então melhor ainda. Prepara uma cesta com comes e bebes, uma toalha pra forrar o chão e, essa parte é muito importante, uma cobertinha. Escolhe seu parque favorito. Gente, ficar tomando sol, ventinho gelado no rosto, deitado na grama com seu amorzinho debaixo, tá coberta? Inclusive, queria, viu? Bom demais, cê é louco. Ai, mais um Previsão de Match chegando ao fim. E eu parto com a certeza, dentro do meu coração, de que esse programa é um serviço de utilidade pública, entendeu? É um valor inestimável pra humanidade. Então, antes do propósito, entendeu? A gente tá fazendo a diferença no mundo. Tem tanta gente aí que não faz nada, a gente tá fazendo. Esse programa é tudo.